Gente, eu não canso de dizer que na ciência convencional existe um conjunto de crenças naturalistas pré-estabelecidas que são a base de todas as crenças evolucionistas. Quem ousar contestar qualquer ponto desse conjunto de crenças naturalistas será logo taxado de ignorante, obscurantista, inimigo da ciência e por aí vai. Por exemplo, os evolucionistas já determinaram que homens e dinossauros nunca foram contemporâneos. E de acordo com a cronologia evolucionista, os dinossauros se extinguiram bem antes do ser humano surgir no planeta. E não importa se os homens primitivos desenhavam dinossauros em suas cavernas, mostrando claramente que conheciam e conviviam com esses répteis. Nada disso importa. O dogma evolutivo não pode ser contestado nem por essas pinturas rupestres primitivas palpáveis. Ele é tido como verdade absoluta. Mas o que aconteceria se um estudo publicado pela revista científica mais famosa do mundo desmentisse algo nesse conjunto de crenças evolucionistas infalível? Será que uma revista de peso, como a Nature, tem força suficiente para contestar esse conjunto de crenças naturalistas pré-estabelecido que é tido como um dogma? É o que vamos ver nesse vídeo. Gente, olha só o que aconteceu. Em 2002, a revista científica Nature publicou um estudo mostrando que pegadas parecidas com a de pássaros tinham sido encontradas numa camada que corresponde ao final do período triássico. Você pode observar a foto aí. A foto é real. E realmente as pegadas são parecidas com pegadas de pássaros. Inclusive, o próprio estudo na época dizia que as pegadas mostravam caracteres claramente aviários. Mas qual o problema nesse estudo, gente? O problema é que a cronologia evolucionista diz que os pássaros surgiram apenas no final do período jurássico. Ou seja, essas pegadas aí estavam contradizendo a cronologia evolucionista, mostrando pássaros numa época em que eles não deveriam existir, de acordo com os evolucionistas. Lembrando que os evolucionistas acreditam que os pássaros evoluíram dos dinossauros. Mesmo que répteis geralmente tenham sangue frio, e pássaros tenham sangue quente, e mesmo que o fêmur dos pássaros seja fixo, e o dos répteis sejam móveis. Mesmo com todas essas diferenças, eles acreditam nessa evolução de répteis em pássaros. O que já foi contestado, inclusive, por um estudo científico. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo, beleza? Então, para eles, os pássaros de hoje são dinossauros modernos, que estão aí, voando, né, sobre nossas cabeças. Gorgeous, mission baby, gorgeous, mission, beautiful today. Pois bem, mas voltando ao problema das pegadas. Diante de uma descoberta dessas, o que os cientistas honestos deveriam fazer? Eles deveriam, no mínimo, gente, cogitar na possibilidade de sua cronologia estar errada, certo? Só que não. O conjunto de crenças pré-estabelecidas não pode ser violado, é um dogma. Então, o que fizeram? Claro, né? A primeira atitude foi censurar o estudo. Isso mesmo. Em 7 de agosto de 2013, o estudo foi retraído. E no mesmo dia, a revista publicou uma retratação dizendo que datações radiométricas mais recentes indicaram que aquelas pegadas não eram do Triássico. Não, esqueça tudo aquilo que a gente disse antes, né? Ah, as pegadas, na verdade, foram feitas no período Euceno-Tardio, ou seja, um período bem posterior ao Triássico, né? Agora sim, eles vão encaixar tudo dentro do conjunto de crenças pré-estabelecido deles, né? E também disseram que alguns processos geológicos, né, que aconteceram naquela região, poderiam ter levado eles a fazerem inferências incorretas. Também estão alegando que essas pegadas podem ter sido feitas por um grupo desconhecido de Terópodes, com características de aves, né? Ou seja, foram dinossauros parecidos com aves que deixaram aquelas pegadas, e não pássaros mesmo, né? Imagina, pássaros naquela época. Como se vê, gente, a ciência darwinista funciona assim. Existe um conjunto de crenças pré-estabelecido, e todas as novas descobertas devem se encaixar nesse conjunto de crenças naturalistas. Se a nova descoberta contesta o conjunto de crenças pré-estabelecido, a própria descoberta tem que ser reinterpretada, e não alterar ali o conjunto de crenças que já está estabelecido. Que tipo de ciência é essa, né, gente? Francamente. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, e até o próximo, então. Um abraço a todos aí.